Fala galera, beleza? Pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal e segue lá no Instagram, mano, Sami Underline Fatal. Se você quiser comprar ou vender alguma conta da Etanque Brasil, se você quiser saber sobre mentoria, sobre criptomoedas, tudo sobre isso, fala comigo também lá no Instagram, beleza? Vamos lá, chegou essa missão aqui muito boazinha, muito boa, então vamos botar ela aqui pra gente conseguir pegar umas prêmios da hora e fazer uma evoluçãozinha pra vocês, beleza? Mas ó, deixa eu só conferir uma coisa rápida, mano, se a gente já usou prática hoje, pra gente não acabar ficando sem usar, porque eu às vezes esqueço, velho, e já é difícil pra caralho pra ocupar prática, se eu ficar esquecendo vai demorar mais ainda. Ah, nossa, velho, quase, na meia-noite a gente consegue fazer isso, beleza? Eu depois explico o que aconteceu pra estar com esse FC baixo, então vamos colocar logo nossa recarga ali. Todo mundo, todo mundo, vê... Ahn... 22k? PicPay? Todo mundo, todo mundo, vê... Pô, tô me colocando no grupo do WhatsApp aqui, velho, toda hora eu tô saindo e tô me colocando de novo nesse grupo do WhatsApp. Que chato, né, velho? Daí fica incomodando pra caramba. Vamos começar aqui já, enquanto eu já vou fazer o pagamento aqui. Rapidinho, Bianzinho. Pronto. Pegamos essas duas premiações, muito boas, inclusive. Pegamos o chapéu requintado, que vai ser muito importante pra gente. Vamos abrir o orifício também. Nossa, vamos fazer muita coisa, velho. Na moral, muita coisa. Upar cartinha também, tudo. Vamos fazer o seguinte, galera. Vou dar um pause, daqui a pouco a gente já vai upar tudo. Eu vou dar um pause, a gente vai esperar meia-noite pra conseguir upar a prática também. E eu volto pra gente fazer a evolução, beleza? Já volto. Deixa eu só completar e pegar os eventos de recarga que tem, né? Se é que tem, não, vai ter sim, velho. Olha só, falta pouco pra gente pegar no antigo mais três, hein, mano? Isso aqui é recarga acumulada. Falta também pouco pra gente conseguir essa recarga acumulada. Dois consumos. A gente já vai fazer uns consuminhos hoje também, tá? Tem um tempo que eu não faço consumo. Pouca coisa pra gente pegar aquilo lá também. Pouca coisa pra aquilo lá também. Caramba, velho. Pouca coisa pra aquilo lá também. Beleza, já voltou bem, rapidão. Galera, falta pouco pra virar, então vamos começar aqui a evolução. Que até lá a gente já consegue, beleza? Dei uma organizada aqui na mochila. A gente tá com a AC baixo, gente, porque eu tô sem lutar aqui, tá? Então vamos lutar e já vamos colocar os equipes novos. Esse requintado em cima dá um FC, meu Deus, hein? Tem dois requintados, velho. E tem uma roupinha normal. Vamos lá. Já estamos com 350 fucking K de FC, meusa. Meusa o quê? Meus amigos. Galera, na moral, quem estiver curtindo, quem curte os conteúdos de evolução, gente, deixa o likezão, porque realmente dá um ânimo muito grande pra gente estar gravando mais conteúdo pra vocês, tá? Mais conteúdos desses que vocês mostram que estão gostando. Eu vou gastar tudo isso aqui primeiro. Que é bom que já libera um pouco de espaço na mochila. E... Figaro, Figaro! Beleza, nível 29. Deixa eu ver se colocaria... Mano! Calma aí, calma aí, calma lá. Ah! Tá, o máximo é 29. Eu acho que ele... Não sei. Não sei se ele... Não sei. Era pra ser 30, eu acho, tá? Depois eu vou dar uma relogada e a gente dá uma averiguada nisso aí, beleza? Vamos colocar aqui o nosso dano 7 e vamos abrir nossa jovem formiga azul. Eu quero ver como é que ela veio de atributo. 2, 5, 3, 3. Veio ruim. Não vou nem trocar, tá? Não vou nem trocar porque, por exemplo... Ah, não! Ela veio melhor. Mano, eu acho que ela veio melhor. Eu acho que ela veio melhor. Já vamos trocar no final, tá? Vamos continuar nessas coisas aqui. Dragon Fire mais 6. Daqui a pouco eu dou nadinhas de anóis. Vamos pegar os prêmios aqui então. Quintão. Essas cartinhas aqui vai dar um up legal. Muito bacana a nossa contitas. Compositions também. Hum, mochila cheia, ok. Ok, ok. Vamos fazer uma coisa que vai dar uma opção legal, eu acho, mano. Vamos abrir o orifício. Nosso orifício vai ser o primeiro orifício nosso nível 6, eu acho, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Tô aqui no grupo do Té, então vou até sair aqui pra não ficar uma barulheira. Que eu tô jogando com os nossos NFTs. Tchurururu. Aqui tá quase upando também o nosso colazinho. Vamos lá. Vamos então abrir nosso orifício. É da roupa. Abrimos. Esse aqui é nível 5, esse aqui é nível 6, ok. Vamos colocar o super... Na verdade, será que dá pra colocar o dano 7? Eu não vou colocar porque... Eu vou usar o dano 7 pra outra coisa. No caso, eu vou usar pra colocar aqui, ó. Eu removo esse. E coloco aqui o dano 7. Aí já vamos ver o nosso FC que nós pegamos. Tava com 350k, né? 354k de FC. Beleza, tá muito bom. Vamos dar up nessas cartinhas aqui. Essas duas cartas, lembrando que a gente não tem ela máxima, então... Cada vez que upa, dá um FC muito bacana pra gente. 31 o nível dela. E 32. A gente vai conseguir upar as duas cartinhas. Deixa eu ver. Aqui tá ok, ok, ok. Beleza. Eu vou dar um pause e vou upar e já volto. Galera, quase upando aqui. Eu já aproveitar que o autoclique parou na hora certinha, mano. Nem sabia o que aconteceu aí, tá? Vamos ver se a gente já pegou o 4 ali. É. Nossa, velho. Deu um FC muito bom. Deu 400 de FC. Caramba, velho. O pacatinho agora é vantajoso demais, tá? Vou deixar. Com o autoclique aqui pra vocês verem a velocidade aqui, opa. Ó, para aí. Acho que agora... Não sei. Acho que já vai. Galera, se você realmente quiser comprar conta ou vender, velho, fala comigo lá no Instagram. Sami Underline ou Fatal. Underline Fatal, mano. Responde todo mundo lá. E é isso. 354, 641. Beleza. Eu vou dar um pause e ver o que a gente tem pra fazer aqui e a gente já volta, tá? Rapidão. Galera, vamos conseguir fazer a Aliança Suprema mais 5, mano. Ela é melhor do que a que a gente tá usando, então vai subir um FCzinho aqui agora também. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Vamos ver o atributo que ela dá. 1, 4, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3, 8, 3. Vamos ver. É. Melhor que a gente tá usando aqui. Tem que achar ela, né? Aqui. Beleza, 355, 715. Vou dar um pause e já voltou. Galera, já reloguei, deu uma noite, então vamos upar as práticas aqui primeiro. Deixa eu só colocar o nosso anelzinho aqui. Eu achei que ia conseguir fazer uma fortuna mais 6. Eternidade mais 6, mas não dá ainda. Falta pouca coisa, mas ainda falta. Já vou aproveitar e verificar também se já pode upar aqui o personagem. Pode sim, ó. Uai, atingiu o máximo, enfim. Vai lá. Vamos parar as pratecas. Upamos. Vamos colocar a defesa. Daqui a 3 dias a gente consegue upar. Acho que mais 2 dias. É, mais 2 dias a gente consegue upar. Se não, na verdade, vamos fazer um consumo aqui rapidinho. Para pegar isso aqui, ó. Não sei se isso aqui funciona ainda, mas vamos testar. De qualquer jeito é 5 práticas a mais por dia, né, mano? Ó, funcionou. Beleza. Agora, galera, a gente vai fazer um consumo diferente. O consumo do Banco do Brasil. Deixa eu ver como é que tá os consumos aqui, vai. Vamos olhar como é que tá os consumos, a gente vai fazer. E depois a gente completa a nossa evolução. Consumo de 30k, consumo de 55k. Dragon Fire. Consumo básico. De 55k é muito bom, velho. Mais cartinhas pra gente, eternidade. Beleza, vamos fazer um consumo então. Vamos fazer um consumo aqui completo. Nunca tinha feito, tá? Só que isso aqui é muito bom, porque depois eu vou mostrar pra vocês o porquê de que ele é bom. O porquê de que... Cara, dá pra abrir tudo. Galera, abrimos tudo. Tudo, tudo. Agora vamos lá pegar o nosso consumo. Nossa, velho. Deu bom esse consuminho aqui, tá? Agora vamos vir aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal! Não tinha visto isso aqui, mano. Conseguimos mais eternidade. Eu vou até ver se a gente consegue... Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês. Abrir slots. Ah, a gente abriu 100 só. Beleza. Depois a gente vai completando esses aqui, ó. E dar uns prêmios muito bons, tá? Vamos coletando isso aqui. Não sei o que dá pra gente fazer com isso. De qualquer forma, vou dar uma pausa e vou arrumar a mochila rapidamente e já volto. Pera aí. Beleza, galera. Agora vamos abrir isso aqui. Já peguei todos os prêmios de lá, tá? Não conseguimos fazer muita coisa, mas a gente juntou pra próxima vez a gente conseguir fazer algo melhor. Pegamos mais... Mais eternidade, pegamos Brasileiro de Dragonfire, então tá faltando pouco pra gente fazer um Dragonfire mais 5. A gente arrumou tudo aqui certinho, ó. Galera, vou aproveitar, vou aproveitar, na moral, vou aproveitar e mandar um salve especial, velho, pro pessoal do grupo da mentoria. Mandar um salve pro Emerson, mandar um salve pro Gabriel, o Elka, mandar um salve pro Gabriel, Estangelim, Gustavo, Igor, Jeff, Jeffão, tamo junto, Rosiron e William, mano. Tamo junto demais, cês são foda. Eu tô amando, mano. Molequião hoje fez quase mil reais, velho, só com Hold. Gostei pra caralho e fico muito feliz com isso, tá ligado? Do pessoal investir com a gente e conseguir fazer dinheiro. Isso é muito top, velho. E aproveitar, claro, mandar um salvezão pra galera do nosso grupo da conta, né, mano? Mandar um salve pro Caio, o Elzeu, o Gustavo e o Henrique. Tamo junto demais. Vamos lá, então, velho. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos colocar a composição pra gente finalizar e ver quanto deve ser que a gente pegou. Aproveitar que essa agilidade aqui, ela precisa... Podia botar, né? Podia dar sucesso, né, mano? Podia. Podia. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Nossa, se vai, é 20 de composição a mais. Ia ser muito bom. Vai fazer o quê? Pelo menos aqui tá indo. Opa. Opa. Bom. Bom. Defesa. Onde é que tem defesa? Vamos dar uma olhadinha nessa defesinha. Aqui falta sorte. Só que eu vou colocar com esse símbolo aqui, mano. Nossa, foi de primeira, hein? Literalmente, sorte. Aqui, defesa, mano. Perfeito. Se for uma defesa, 20%. Nossa, foi! Caralho! Foi, mano. Foi. Conseguimos. Eu vou fechar ali pra gente ver o que a gente precisa ainda. E já vamos ver o FCzinho que a gente pegou. 357, 372. Quase 3,500 de defesa. Nossa, o Eternidade tá full 60. Então vamos focar na Eternidade aqui. Caramba, tá feia essa coisa, hein, Eternidade? Tá feia a situação. Vamos colocar a defesa primeiro? Que é o que é mais importante pra gente. Opa! Vai, ataque, vai, ataque. Ataca! Dão! Pra finalizar... Não, só foi defesinha mesmo. Mas tá bom. Tá ruim, não. Galera, finalizamos aqui, ó. 357K e 607, mano. Foi o máximo que a gente conseguiu fazer por enquanto, tá? Lembrando que tem mais algumas coisas pra gente fazer ainda. Lembrando que também essas catinhas aqui, eu cada vez mais upando. Melhor. Não vou conseguir upar ela ainda, mas no próximo vídeo a gente upa mais. Provavelmente, talvez, eu consiga abrir um difícil. Vamos ver como é que tá o Hall da Fama. Mano! A gente tá com 357. Fomos pra aqui, ó. Décimo segundo. Décimo segundo, velho. Tamo chegando, hein? Tamo chegando. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Tchau, tchau.